Prevenção é palavra de ordem para a defesa civil. Desde o ano passado, a instituição investe em ferramentas que ajudem a prevenir desastres naturais. O setor já é referência nacional no assunto. Um exemplo é o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres Regionais de Tubarão. O local foi inaugurado na manhã desta quarta-feira. O equipamento é uma forma de prevenir situações climáticas adversas, algo constante no estado. Somos um estado que tem muita recorrência, porém, temos que ser ativos. E ser ativos é trabalhar no sentido de prover estruturas, prover comunicação com a sociedade, percepção de risco da sociedade e também consciência de auto-proteção. E com isso nós congregamos tudo com o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres em Florianópolis, na capital, fazendo o nosso estado, trazendo o nosso estado com protagonismo na área da proteção e defesa civil. O regional vem para fazer a gestão e a logística do que o município necessita naquele momento numa situação adversa. Numa situação de calma, a gente entra com palestras aqui dentro do Centro Regional, cursos, videoconferências, reuniões e tudo o que concerne aos gestores públicos, não só municipal, estadual e também federal. O Centro Integrado irá atender os 18 municípios da Amurel. Todo o espaço é autossuficiente, ou seja, funciona até mesmo sem energia elétrica. O local abriga uma sala de situação, que é uma ferramenta importante para dar uma resposta mais rápida à população durante um desastre natural, como o vendaval que atingiu o tubarão em outubro de 2016. De acordo com os gestores, o espaço também é uma forma de melhorar o trabalho da defesa civil e integrar os serviços junto aos municípios. A gente estruturou o Centro Regional e agora é tentar sensibilizar os gestores públicos municipais da estruturação do seu município, seja ela pequena, mas dando a continuidade para os trabalhos em defesa civil, que é o nosso grande trabalho dentro dos municípios, que é a sensibilidade de uma estruturação, colocando um gestor de carreira para dar continuidade aos trabalhos. A obra começou em agosto do ano passado e foi inaugurada após sete meses de trabalho. Além desse, existem outros 19 centros espalhados pelo Estado. O investimento de mais de 800 mil reais faz parte do Fundo Estadual de Proteção de Defesa Civil. Temos nos últimos anos sofrido tanto com fenômenos naturais e que isso nos preocupa, nos afringe tanto. E hoje nós estamos aqui, então, celebrando esse momento especial. É um investimento que beira um milhão de reais. É uma estrutura que vai estar toda interligada numa central em Florianópolis, onde todas as informações do Estado, onde outros pontos de apoio como esse, espalhados pelo Estado, todas essas informações estarão interligadas. Nós participamos dessa construção para incluir o nosso município, a nossa região. Esse é um equipamento regional. Eu fico feliz em ver que Santa Catarina, que é um Estado que frequentemente é acometida por vários eventos, mas está investindo cada vez mais em prevenção. Isso aqui é investimento em prevenção.